E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, vamos fazer a pesquisa de preço para ver aonde a geladeira está mais em conta, né? Que você pode estar economizando na sua escolha para você estar comprando a sua nova geladeira, tá certo? Então a gente ajudou, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, indo em busca e fazendo uma pesquisa de preço e comparando e trazendo aqui no canal para a gente junto conferir aonde encontra mais barato por cada modelo, beleza? Então vamos lá, a primeira da lista é a geladeira refrigerador da Electrolux de 260 litros que está por R$1.759,00 ou em até 10 vezes de R$175,90 sem juros, né? É na Magazine Luiza que você encontra por esse preço, esse é o menor preço e divide aí sem juros até em 10 vezes de R$175,90 no refrigerador da Electrolux de 260 litros, tá certo? Olha, o segundo da lista é o da marca Consul de 334 litros, ele estava por R$2.151,67,00, agora está por R$1.936,50, dividi até em 8 vezes de R$268,95, tem outras formas de pagamento, aí fica um pouquinho mais caro, né? Então esse é o refrigerador da marca Consul de 334 litros e o menor preço é nas americanas.com por R$1.936,50. A geladeira refrigerador da Consul de 334 litros, o menor preço é na Magazine Luiza, lá estava por R$2.999,00, agora está por R$2.141,10. Geralmente nas outras lojas está esse valor aí, de R$2.500,00 para cima, né? Chega até alguns lugares, está por R$2.999,00. E aqui na Magazine Luiza está por R$2.141,10,00, divide até em 10 vezes de R$237,90,00. Então o menor preço de 334 litros da Consul é na Magazine Luiza. Nesse exato momento também, o refrigerador da Electrolux de 475 litros, eu encontrei o menor preço é no extra.com.br. No extra está por R$3.149,10,00, tá certo? Então o menor preço dessa super geladeira de 475 litros da marca Electrolux é no extra. O da Brastemp de 375 litros, o menor preço é R$3.563,10,00. Ele estava por R$3.959,00, ou seja, se você for procurar nas outras lojas é por esse valor que você vai encontrar. E o menor preço é na Shoptime por R$3.563,00. Da Electrolux de 310 litros, o menor preço eu encontrei nas americanas.com. Está por R$2.861,00. Estava por R$3.178,90, esse é o valor. Mas nas americanas.com, nesse exato momento, está por R$2.861,00. O bom, pessoal, é que você, eu já fiz essa pesquisa, mas você também vai poder estar comparando o preço, o menor preço, né? E comparando aí com a loja mais próxima da sua casa que eu não tenho acesso, beleza? Olha, nas casas Bahia eu achei a geladeira da marca Consul de 342 litros, que estava por R$5.198,00. A gente compra por R$1.998,90, é o menor preço, né? Você tem uma economia aí de R$3.000,00, mas assim, você encontra menos de R$5.000,00 em outras lojas também. Mas o menor preço mesmo, por R$1.998,90, só nas casas Bahia. A da Electrolux de 310 litros, Frost Free, da Electrolux, o menor preço é nas americanas.com. Então, está por R$2.339,10, ele estava por R$2.599,00. E nas americanas é onde você encontra esse valor, tá certo? Então, a da Electrolux de 310 litros, o menor preço é nas americanas.com. A da Electrolux de 382 litros, o menor preço, eu encontrei nas casas Bahia. Está por R$2.609,10, tá certo? Divide até em 10, de R$289,90. E esse é o menor preço de 382 litros da Electrolux. Da Electrolux também, mas essa é de 400 litros, o menor preço eu achei na Magazine Luiza. Estava por R$4.249,00, agora está por R$3.035,12. Divide até em 10, de R$344,90. E esse é o menor preço e você encontra na Magazine Luiza por esse valor, tá certo? É o menor preço de 400 litros da Electrolux. E o de 375 litros da Brastemp, o menor preço é nas americanas.com. Estava por R$3.178,90, agora está por R$2.861,00. E nas americanas você pode parcelar até em 8 vezes de R$397,36. Pode parcelar até mais, né? Mas aí é como eu falo, aí tem um acréscimo, tá certo? O preço já muda, né? Olha, o da Consul, de 340 litros, o menor preço eu encontrei nas Casas Bahia. O valor dele estava por R$3.099, agora está por R$2.899,00. O em até 10, de R$289,90. Uma economia aí de R$200,00 na geladeira da Consul, de 340 litros. Pessoal, aproveita e deixa nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Para nós é uma honra, seja sempre bem-vinda, bem-vindo aqui no canal, tá certo? O seu like é muito importante, o seu comentário nos ajuda e nos motiva a estar fazendo essas pesquisas de preço. O refrigerador da marca Consul, de uma porta só, 342 litros de inox. O menor preço eu achei na Magazine Luiza. Estava por R$2.681,18, agora está por R$2.279,00. O em até 10, de R$268,12. A de 371 litros da Electrolux, estava por R$3.843,90. Agora está por R$2.489,00, e divide até em 10, de R$292,82, sem juros. E esse preço você só encontra na Magazine Luiza, tá certo? É o menor preço que eu encontrei, a de 371 litros da Electrolux. A de 240 litros da Electrolux, o menor preço é nas Casas Bahia. Está por R$1.648,80, divide até em 9, de R$203,56. Esse é o menor preço e eu encontrei nas Casas Bahia. A da Brastemp, de 375 litros, eu só encontrei no Compra Certa. No Compra Certa está por R$2.455,48. É 8% de desconto, uma economia de R$213,52, e ainda divide até em 10, de R$266,90. Beleza? Então, a da Brastemp, de 375 litros, o menor preço é no Compra Certa. A de 340 litros da Consul, de duas portas, o menor preço eu achei na Magazine Luiza. Estava por R$3.665,90, agora está por R$2.329, e divide até em 10, de R$274,00 sem juros, tá certo? Então, da Consul de duas portas, o menor preço, nesse exato momento, é na Magazine Luiza. E para finalizar, pessoal, o refrigerador da Consul, de 386 litros, de duas portas, Frost Free, o menor preço também, na Magazine Luiza, estava por R$3.935,90, agora está por R$2.549,15, ou em até 10, de R$299,90 sem juros, tá certo, pessoal? Então, esses são os achados de hoje, na pesquisa de preço, o menor preço, nesse exato momento, qual a loja, e a gente trouxe aqui para a gente junto estar conferindo. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube, toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!